Fala galera, beleza no vídeo? Hoje estamos aqui de volta com o Need for Speed Monster Hunter aqui no canal galera E velho, muito tempo que eu não gravo Monster Hunter, vocês estavam vendo vídeos aí de Monster Hunter no canal Porque eles já estavam prontos, agora depois de um tempinho eu tô voltando a gravar aqui Monster Hunter pra vocês Velho, tô muito feliz e vamos lá Galera, hoje a gente vai terminar o Acha as corridas aqui desse chefão né mano Deixa eu até dar uma olhada aqui na lista negra 15 É o Ming, é o Galhardo galera, velho, eu tô louco pra galhar o Galhardo É um dos melhores carros pra você ter do chefão, ele já vem completamente tunado, bem bacana mesmo tá E tem aqui os eventos, faltam aqui 3, 5, 5 corridinhas, eu acho que dá pra completar no vídeo de hoje essas corridas tá Então galera, antes de mais nada já deixa aí o seu like, se inscreve no canal Quem não for inscrito ainda mano, muito obrigado aí pelo apoio, muito obrigado por tudo Entra aí no nosso grupo do Discord lá, o grupo do canal lá no Discord galera, quem quiser interagir comigo Eu tô entrando bem pouco lá ultimamente, mas eu sempre que der eu vou estar entrando lá, beleza? E também quem quiser ajudar um pouco mais o canal, velho, um pouco não, muito mais o canal Seja membro aí do canal, você tem alguns benefícios tá? Muito bacana mesmo, agradeço demais a todo mundo galera Vamos lá, estamos aqui com 52% do jogo e 220 mil de dinheiro galera Isso aí, estamos juntando a graninha boa e a gente tá ganhando aqui ó, deixa eu até dar uma olhada A gente tá ganhando aqui 12 mil por corrida concluída né Então tranquilo, vou deixar essas duas aqui por último Por ser corridas com probabilidade de polícia no máximo tá? Então eu vou fazer esse sprint e esse speed trap aqui primeiro Tomara que seja de boa né Tomara que não tenha problema Porque, mano, já tô quase morrendo no Midnight Eu quero pelo menos ter uma série um pouco mais tranquila Aqui no Moncho Antes, velho Pelo que eu vi ali já tem carreira GT nessa corrida Pelo Home Mano, eu não tô entendendo velho, os carros, os caras tão correndo muito mais velho Olha aquele Cobalt, ele não faz sentido nenhum, cara Mas ó, como o Moncho Antes é gostoso viu Ó, como o Moncho Antes é gostoso, cara Eu vou tentar upar esse vídeo aqui em 60 FPS tá galera Eu não garanto pra vocês Mas eu tô aprendendo a mexer com um novo editor aí de vídeo tá Tomara que também, tudo é tomara hoje né Mas tomara que eu consiga colocar esse vídeo aqui em 60 FPS Pra vocês que o jogo fica muito melhor né Fica muito mais legal de ver o vídeo O jogo fica muito mais fluido né galera Vamos ver se eu já consigo fazer isso hoje Tá, se eu não conseguir eu vou tá tentando e os próximos vídeos aí Talvez seja em 60 FPS Tem muita gente me pedindo E velho Ó o Robin, eu acho que ele já tá Eu vou tentar pegar esse corte aqui Ver se diminui um pouco a vantagem que ele tá Diminuiu nada né Vamos pegar ele, cara Mano, tá difícil hein Tá difícil galera É um Cobalt, mano Como que pode um negócio desse Não, não é possível que eu tenha Eu tenho que pegar ele de top speed aqui Vamos, 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 vamos Vamos Mercedes Mercedes contra Chevrolet, meu amigo Bom, ele bateu Só que tá vindo alguém a milhão ali também Tá todo mundo a milhão na realidade Vou fechar um pouco mais a curva aqui Olha isso, cara O Cobalt está endiabado, mano Tem um cara ali que me passou também É galera, mano Vocês estão vendo que Em top speed eu tô perdendo pra todo mundo, velho Top speed aí eu tô perdendo pra todo mundo Eu não sei o que que tá acontecendo, velho Mano, não é possível que o carro dele Seja um tom melhor que o meu, cara Nossa, eu tô com uma CLK Totalmente stunada, velho Com tudo que dá pra pôr Eu não tô dirigindo mal, tá ligado? Eu admito quando eu tô indo mal, cara Essa aqui não é uma das vezes Que eu tô achando que eu tô indo mal, velho Sabe? Eu poderia ir melhor? Poderia, mas O que eu tô, do jeito que tá indo Eu acho que tá bom, velho Vamos lá, agora a gente começou um pouco melhor aqui Juntar um pouquinho de nitro Por aproveitar que a gente tá na frente Juntar sempre um nitrozinho é bom, né, mano Eu não vou pegar esse corte não Eu não gosto dele Apesar de que na corrida passada aí Ele deu uma leve ajudinha Eu vou deixar rosquinha ele pros caras Não, né, não dá pra Não tem a rosquinha, velho Agora foi culpa minha Isso foi culpa minha, velho Mas vambora Estamos em primeiro Então vamos juntar bastante nitro pra aquela reta lá, cara Aquela reta lá eu tava perdendo pros caras, mano Isso não pode acontecer, não Essa curva aqui também é absurda Tá, agora eu vou juntar um nitrozinho aqui pra Uma saída de curva Vou fechar a curva aqui também Vamos lá, eu tenho bastante nitro e tô em primeiro, velho Eu tô achando que eu nem vou terminar todas as corridas aqui desse chefão não, galera Já que tá difícil com a Mercedes Com o galhado vai ficar muito mais fácil, tá ligado? O que eu vou fazer? Vou pegar o galhado com a Mercedes Ah, não, 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 não Ele bateu também Meu Deus, eu não sei aonde que ele bateu Mas eu sou eternamente grato Mas aqui Aqui Meu... Eu ganhei Eu ganhei Eu ganhei vencedor Deixa eu ver Mesmo tempo, galera Mesmo tempo, cara O mesmo tempo, cara Eu não tô acreditando Nossa senhora Decidido Aí, ó, beleza Beleza Boa demais, cara Eu vou falar aqui, ó Já tô com a vitória e os eventos concluídos Eu vou deixar essas corridas aqui Assim que eu pegar o galhado eu volto e faço elas, galera Porque realmente eu não tô aguentando com a Mercedes, tá? Tá muito difícil com a Mercedes, galera Ela tá penando de verdade, tá? Pra fazer os eventos Não é uma vontade minha Tá? Cês tão vendo aí a dificuldade que tá Então eu vou deixar isso aí pra depois Assim que eu pegar galhado Antes de eu fazer o Blacklist 5 Eu faço essas corridas que tão faltando Prometo pra vocês, tá, galera? Não vai ficar nada sem fazer, tá? Então eu vou aproveitar e fazer logo aqui os Milistones Vou fazer de radar primeiro Mas, meu Deus do céu Que dificuldade, cara Que dificuldade Tem a radar aqui vai ser difícil Preciso fazer 180 É, muito difícil, cara Tá difícil Tudo aqui tá difícil Tudo Eu vou pegar aqui de novo Vou ir mais pra trás Porque ali deu pouco espaço também A Mercedes realmente Ela parece que tem uma aceleração boa Mas ela não tem, cara Ela engana a gente Aí, 180 não tá dando pra fazer, não Mano, que que é isso? Deixou isso aí pra depois também, velho Vou deixar isso tudo aí pro galhado, galera Isso aqui eu não sei quanto que tem que fazer Não olhei quanto que tinha que fazer nisso daqui Ah, polícia, mano Tá, beleza Isso aqui foi Ainda bem que eu preciso fazer pelo menos uma aqui, né Tirando os Milistones Eu preciso fazer pelo menos um radar, né Pra dar Aqui eu tenho que dar 255 Vamos lá Tô doido pra pegar o galhado pra fazer isso tudo certo Deixa eu colocar a câmera um pouquinho pra cá Tranquilo Ah, a polícia vai vir Deixa ela vir então, galera Já vamos fazer ela logo Tá, já vamos fazer ela logo Eu tenho que dar aqui, ó Dando em 22 veículos da polícia Porque a polícia atrás dá a gente aí 7 minutos, né Vamos fazer logo isso E ficar totalmente tranquilo, né Quem sabe Eu acho que não dá Não sei se dá pra enfrentar o chefão nesse vídeo aqui Eu acho que não, tá Acho que o chefão vai ficar pro próximo vídeo Mas tá bem tranquilo, cara Aqui aí é bom que a gente não precisa preocupar com o Balt, né O Balt a gente já fez aí Do outro chefão, né, mano A gente conseguiu tanto Tanto Balt no outro chefão Que já valeu aqui pra esse Então tá bem de boa E aí, a gente destruiu as duas polícias sem querer Eu até queria fazer Nessa perseguição aqui de uma vez, cara Mas A polícia não permite isso pra gente, galera Muito burra ainda, cara Beleza Vamos fazer aqui então O radar que a gente tava indo fazer Já que a polícia não deixou, né A gente faz agora Aí eu não vai deixar de novo fazer o radar Mas também não vai me perseguir direito, entendeu Ai, que vacilo Ah, não, mas tá de boa Tá de boa, beleza Vamos ver Tão tranquilo 261, eu passei Agora Só fazer aqui Esses desafiozinhos Os meios de milição Olha, é bom que aqui já tá na metade do nível 2, né Nível 1, na verdade Aqui, pra liberar o nível 2 Preciso de 10 barreiras sem Spike Trips E 4 com Spike Trips 22 danos Dá dano em 22 calos E 7 minutos de perseguição Todos tranquilos O problema é que vai demorar muito, né O chefão realmente não vai dar pra fazer Nesse vídeo aqui, velho Mas no próximo vídeo a gente já começa com o chefão E já faz as coisas que estavam faltando, mano Aí eu quero ver, velho Eles estavam me dando aquele sufoco lá Comigo com o Mercedes Eu quero ver eles dar aquele sufoco comigo com o Galhardo, mano Aí sim, velho Dar sufoco em mim com o Mercedes é uma coisa Com o Lamborghini é outra, meus amigos Com o Lamborghini é outro naipe, cara Por que que eles viraram aqui? Pra que que aquela polícia virou pra lá, cara? Meu Deus do céu, velho Não é possível isso daqui Não é possível, cara Vocês viram pra que que ela viu que a gente tinha passado aquela curva? Pra que que ela virou, cara? É umas coisas que não dá pra explicar É burrice demais Os caras tem que se esforçar Pra fazer uma burrice artificial dessa, tá ligado? Então tá ali, ó Ronda Cirque Preto Dá dano nele aqui também Vinte e dois Mano, por que que vocês viraram pra lá, cara? Por que que vocês viraram pra lá, mano? Larga de burrice, meus amigos Ah, agora estão do outro lado, cara Tem que eu Meu Deus do céu Vem logo, GTO Preto Vem logo, cara Pelo amor de Deus Vem logo Já destruí essa aqui Porque é muito burra, né? Bateu na traseira ali Dessa carreta gigantesca E a outra ficou lá embaixo Ô, galera Não tem como Não tem como Não tem condição Olha lá Eu despistei ainda, cara Não é possível Eu despistei ainda, cara Não é possível isso, velho Ah, vamos destruir essa daqui, então Os milistones também Eu não vou preocupar em fazer todos, não, galera Porque o milistone A gente não precisa nem voltar Nesses daqui Pra completar eles, né? A gente fazendo os mais novos Que aparecerem lá pra gente Já vai completar automaticamente Esses aqui, né? Então, o milistone Não tem necessidade nenhuma De fazer todos Só se a gente estivesse precisando De balte Que não é o caso, né? Eu vou brincando com elas Aqui na barreira Enquanto não vem, né? Já vou aproveitando Brincando com elas aqui Só não posso ser preso De boa Destruí todas Que tinha na barreira, velho É bom que já vai vir Reforço Olha lá, ó Volta um minuto Pra vir reforço Destruí todas Sem querer Tem mais uma? Ah, bom que já vai vir O GTO Já trocou de polícia Já tá vindo outra aqui, ó Eu espero, pelo menos Aí, ó Já tá vindo outra ali Beleza Já é barreira Boa Já chega com barreira E já chega com o pé na porta, cara Comigo funciona assim Eu já vou ganhando Uns baltezinhos aqui, ó Aí, já vem outro GTO GTO já é o negócio Já é o buraco Já é mais embaixo Já é mais legal de jogar Não tô conseguindo Capotar o GTO, cara Como assim? Que isso, velho? Aí, ó Boa, cara Tá louco Dificuldade pra capotar, hein Aí, ó Cinco mil, velho Boa Não dá dano em você também, meu amigo Já dei dano aqui em doze, mano Tá bom Dei dano em doze já, velho Passei aqui em duas barreiras, né 26 mil de balde O problema é esse Eu tô aqui com quatro minutos e trinta de perseguição E deu só isso de balde, velho O problema de começar a perseguição do zero é isso, velho Sempre você começar com nível zero de perseguição é isso Demora a ganhar balde O bom é que a gente já tá com baldes interessantes, né A gente já completou o challenge de balde e tal Mas se estivesse precisando é um saco Ih, capotou Polícia, mano Tive uns GTO ali que estavam difíceis de capotar E eles tinham que me ensinar, na verdade, né Como que eles capotam Como que eles não capotam, né, mano O ruim é que o Spike Trip só vem a partir do nível 4, né Que seria o GTO preto Então, mano, demora muito, né Nossa, lá, lá, lá Essa aí aprendeu comigo, velho Essa polícia aprendeu comigo, velho Nunca vi capotar tanto Essa aí só de bater já destruiu Bom demais Vamos lá na outra agora Tem que ter cuidado agora pra não ser preso, né, mano É, agora eu não posso brincar mais, não Veio, veio, veio o reforço Não posso brincar mais, não Agora vamos, vambora Agora a perseguição ficou legal, cara Agora a perseguição ficou legal, cara Agora virou uma perseguição de verdade, né Só que aqui, velho Nenhuma virou comigo Nenhuma virou comigo, cara Olha isso Ó, vou chegar atropelando todas aqui, ó Eu vou ser preso Ou não, não, não Foi não Nossa senhora, que susto Olha lá, o bônus que eu ganhei, velho Boa Boa, ganhei bastante Dei dano aqui, vinte e uma já Vinte e duas, tranquilo SUV Olha lá o prêmio, hein Olha lá o prêmio, hein Aí sim, cara Boa Ó, um tanto de polícia atrás de mim, velho Tem que achar um negócio bom pra destruir elas Ah, esse aqui é bom Ah, esse aqui é bom Esse aqui é bom Deixa elas virem Nossa, que confusão que elas estão arrumando Mano, olha que confusão que elas estão arrumando, galera Deixa mais vim Deixa mais, tá bom Vamos embora Vai, 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 vai Isso, isso Boa No, que tanto de baixa que eu ganhei, velho Boa, mais sete mil quinhentos Isso aí sim, cara Agora já vai vir, já tem o preto Agora a gente vai começar a ganhar muito ponto Ah, tá tendo, tá tendo mais barreira aqui, ó Vamos fazer Não sei se agora eu tenho que me preocupar com spike trips É Fudeu Não, 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 não Boa Boa, boa Ih, ela mesmo destruiu esse negócio aqui? É Que isso, cara A polícia mesmo destruiu o negócio ali, velho Como que pode, cara Ó, spike trips Já vai dar pra completar tudo, então, velho Melhor ainda Mano, e essa Esse helicóptero ainda tá dando pra ver nada Quase que eu não tava vendo onde que tinha spike trips Onde que eu não tinha Vamos pra cá, pro lugar que eu gosto Destruir isso aqui Ih, não destruiu, bugou Mais uma barreira com spike trips Excelente Já foi duas Né E já foi nove sem spike trips Mano, já completou praticamente tudo, cara Muito bom Nesse chefão ainda não vê o Corvette, né Não começou a carregar a barrinha do Do Corvette ainda Falta só mais uma de spike trips Tá tudo certo, galera Já vou até começar a despistar a polícia aqui Ai, tem barreira ali, cara Não sei se eu vou Não sei se eu fiz Não, não, tá de boa Tá de boa Achei que eu tinha feito Ah, mas a barreira sumiu Achei que eu tinha feito cagada Mas não fudeu, eu fui cagada não Tá tudo muito tranquilo Barreira ali A última, né Não vou nem passar direito aqui, ó Do ladinho mesmo Tá ótimo Completamos tudo Tá nove minutinhos aí De perseguição Bora só despistar e GG Que isso, por que não deu Ah, tá, tá despistando agora Boa Ah, cadê a polícia que tá atrás de mim, velho Tá aqui, ó Destruí aqui Pegou nela, boa Eu já vou pro lugar que tem cooldown, ó Eu sei Ah, mas a polícia tá atrás de mim Beleza, ó Aqui tem um lugar que tem um cooldown da hora, ó Será que vai dar? Vai, 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 vai Boa Boa, boa Deu Ah, e aí sim, galera Persecção top, velho Conseguimos de boa De primeira também, né Que é muito importante, velho 285 mil de balde Show de bola Aí sim, cara Ok, essa é a parada Ming sabe que estamos te ajudando Ele não quer esperar mais pra te enfrentar Vinha só Tranquilo, mano Pode ficar tranquilo Liberamos aqui, ó Tá aqui Deixa eu ver aqui Se são duas corridas São só duas, cara Excelente Então no próximo episódio A gente enfrenta ele, galera E faz essas corridas Que ficou faltando aí Que eu prometi pra vocês Beleza? Então, mano Já deixa aí o seu like Se inscreve no canal Quem não for inscrito ainda Galera, muito obrigado Pelo apoio Muito obrigado mesmo Por tudo, velho Vocês são demais mesmo Quem puder Virar membro do canal Pra me ajudar Mais ainda, velho Vou estar sempre agradecendo Beleza, galera? Tamo junto É isso aí Falou Fui Tchau 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 Tchau